A deficiência não impede seu Francisco de fazer o que mais gosta, correr. Pelo menos três vezes por semana, o aposentado de 62 anos treina forte para as muitas maratonas que participa no Brasil e no exterior. Eu vou interar agora domingo, dia 2, na Maratona Internacional de Porto Alegre, 97 maratona. Seu Francisco é mesmo um exemplo de vida. Nasceu cego de um olho e há 16 anos perdeu a visão do outro. Sem enxergar e com quase meio século de vida na época, ele tinha tudo para desistir. Se quando eu fiquei, no primeiro dia que eu cheguei e não vi a luz do dia, se eu abaixasse a cabeça e falasse, A partir de hoje acabou o mundo para mim, acabou o esporte, acabou tudo. Hoje eu não estaria fazendo o que eu faço e levando esse conhecimento às pessoas com deficiência. Suedna está sempre ao lado do seu Francisco. É ela quem ajuda o atleta durante as provas. Ele edita o ritmo e eu tenho que segui-lo, né? Porque o atleta guia, ele não pode puxar, porque ele é o atleta principal. Nas chegadas eu tenho que estar um pouquinho afastada dele, uns 40 centímetros, senão ele é desclassificado. E você tem todo um cuidado com ele durante o percurso. Para concluir uma maratona, um corredor precisa percorrer 42 quilômetros, 195 metros. Ufa! Mas o seu Francisco já concluiu 96. Isso dá 4.050 quilômetros, seu Francisco. É muita coisa, hein? É muita coisa, né? Fora as outras quatro que eu vou fazer. E domingo agora eu estou inteirando 97 na Maratona Internacional de Porto Alegre. O senhor vai daqui de Goiânia para Porto Alegre de ônibus, dois dias de viagem com pouco tempo para descansar, né? Exatamente, porque eu não tenho como ir de avião, porque primeiramente eu não tenho dinheiro para pagar passagem de avião. E eu estou indo com 400 reais para bancar o hotel, alimentação, tanto na ida como na volta. Seu Francisco é aposentado e recebe um salário mínimo por mês. O dinheiro não dá para custear tantas viagens. Eu não tenho ajuda do governo, eu vivo do salário mínimo e eu vou precisar de muito suplimento para vencer essas maratonas. Então, essas empresas que puderem me ajudar, entrem em contato comigo.